Oi, oi! Aqui é a Maíra e hoje eu vim falar dos livros que eu vou tentar ler no mês de setembro. No mês passado eu tentei intercalar os livros do Stephen King com livros em fotos juvenis. Esse mês eu separei alguns, mas eu vou ter que me dedicar mesmo ao Stephen King porque ainda tem muita coisa pra ler até começar o projeto. Então terei que me dedicar mais ainda ao Stephen King esse mês. Então começamos já com O Concorrente, esse aqui ele escreveu Como Seu Lombo de Richard Bachman. Eu não sei muito sobre essa história, eu sei que o Paulo leu gostou. E eu acho que é uma distopia porque se passa em 2025, mas não sei muito a respeito, veremos. Aí eu coloquei aqui na pilha, mas assim, não sei se eu vou conseguir ler, mas eu quero muito ler porque eu amo essa autora, que é o Confissões do Crematório da Caitlyn Dory. Enfim, essa pessoa é incrível que eu quero muito ler o livro dela, mas eu não sei se eu vou conseguir, gente. Nem é tão grande o livro assim, mas assim, não tem muita coisa pra ler, então não sei. Vamos ver, talvez, vamos ver. Depois eu quero ler Quatro Estações, é um livro de contos do Stephen King. Cada conto é uma estação. Três desses contos aqui viraram filme, dois bem famosos. Um é o Conta Comigo e o outro é o Sonho de Liberdade. E essas histórias, acho que se encaixam naquele Stephen King para medrosos. Não se preocupem, eu vou fazer um vídeo só com essas indicações. Então veremos. Conta Comigo eu filme muito a minha infância, então espero gostar aqui do livro também. Aí eu vou tentar ler Nicolau Sonnorti, que é daquela série dos Bardiões. Aqui temos um Papai Noel Bérez. E eu acho que vai ser uma leitura tranquilinha aqui, ele tem essas ilustrações incríveis do autor. E eu espero gostar também dele se continua essa série. Depois eu vou pegar Dreamcatcher, ou Apanhador de Sonhos. E eu não sei nada a respeito dele, além do fato que ele se passa nas idades de Derry, que é onde acontece a coisa e insônia. Mas eu não sei muito além disso, gente. Ai, grande. Tô sofrendo já. Mas vamos lá. Temos mais aí, apenas dois dois anos pra ler. Depois eu pretendo pegar The Jumbies, que eu falei no meu último book haul desse livro. Ele se passa, se não me engano, no Caribe. A personagem principal se chama Corinne Lamer, eu acho que é assim se for o nome. E é um livro infantil juvenil, meio de suspense, assim. Eu gostei muito que tenha essa mitologia caribenha. Então eu espero que eu goste e que seja uma leitura bacana. E agora, gente, é só Stephen King. Outro livro que eu pretendo ler é Revival. Eu acho que é um ponto de vista do Stephen King para Frankenstein. Da primeira vez que ele faz isso, ele fez isso em Salem, que ele meio que reescreveu Drácula. Mas não sei se deu certo, então veremos. Depois então eu pretendo ler Insônia, que é gigante também. E a história de um cara que fica com insônia, não consegue dormir. E ele começa a ver coisas estranhas. E como eu falei, se passa em Derry também, que é uma cidade muito tensa. Depois eu quero ler Buick 8, que eu também não sei se que se trata dessa pessoa informada. E estou achando engraçada essa obsessão de Stephen King por carros. Eu não sei se é um carro como o Christine, será? Não sei. Não sei o que está acontecendo com esse Buick, então eu vou descobrir e depois eu conto pra vocês. E o último livro do Stephen King que eu pretendo ler esse mês é A Escuridão Total Sem Estrelas. Esse livro aqui ganhou o Bram Stoker e o British Fantasy. É um livro de contos. E esse livro foi muito elogiado. E o livro que eu já estou lendo é o Wolf by Wolf. Estou fazendo inclusive o Buddy Reed com a Geli. E estou achando muito interessante. Ele é meio que futuro em que o Hitler venceu a guerra. E como é que o mundo se organiza depois disso? Bem interessante. Estou gostando bastante. Veremos aí no fim do mês, que eu acho, o final. Bom gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga ler todos esses livros até o fim do mês. Se você ficou interessado em ler um desses livros, eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.